Foram cinco anos de muita dedicação e sacrifícios. Os 22 formandos da terceira turma de engenharia civil de uma instituição de ensino superior em Bacabal recebeu na noite de sábado o tão sonhado canudo. Para comemorar o feito, uma solenidade especial foi realizada no auditório Freissolano, no Cefran. Depois de receber os canudos, os novos engenheiros têm ciência de seus desafios e afirmam que estão prontos para exercer. Valeu, muito a pena. Mas agora que começa a jornada principal. Sim, sim, a jornada realmente é o começo da jornada agora. O que pode se esperar do novo engenheiro? Pode se esperar, muito trabalho, muita dedicação, sempre procurando inovações, buscando mais conhecimentos para poder contribuir com a cidade de Bacabal e com o Brasil. Com certeza, a gente sabe o ganho que é uma turma dessa engenharia aqui na cidade de Bacabal. Não só para Bacabal, mas para toda essa região do Médio Mariente, ver o ganho que tem para a sociedade de forma geral. Sabemos que nós que somos formados também ganhamos, ganhamos sim. Temos a nossa formação, o nosso nível superior. Vamos nos doar ao máximo para ser bons profissionais, excelentes profissionais, que aqui em Bacabal estamos depositando a nossa confiança. Agradeço por essa conquista, por esse sonho. Toda a cidade de Bacabal, aos amigos que me apoiaram, principalmente a minha família e Deus que esteve no comando de tudo sempre. Cinco anos de dedicação, muito trabalho e sacrifício, mas agora valeu a pena. Com certeza, a educação não tem quem tira, a educação é única. Quando você adquire um conhecimento, aquele conhecimento nunca se desperdiça, nunca é perdido. Então, gratidão a Deus por me dar essa oportunidade de me formar aqui na minha cidade. O novo constrói o futuro. Com certeza, estamos aqui para isso. O deputado estadual Roberto Costa foi patrono da formatura, um reconhecimento de sua luta pela educação no município de Bacabal. Olha, eu fico muito feliz de participar desse momento ímpar na cidade de Bacabal, de ter tido o privilégio de ter sido convidado pelos alunos para que a gente pudesse ser o patrono desta turma, de ser homenageado com esta placa, pelo reconhecimento do nosso trabalho. Mas a minha felicidade é maior porque eu vejo a realização do sonho desses jovens. Eu vejo a luta diária que eles tiveram para conseguir essa qualificação. E esta formatura, de forma especial, ela se tornou muito simbólica. Simbólica porque é a primeira turma de engenharia civil na cidade de Bacabal, que é um curso também que é importante, que é fundamental para o desenvolvimento da cidade. A construção civil, ela sempre foi uma das bolas mais importantes, propulsoras do aquecimento da economia. E Bacabal, com esta formação, ela dá oportunidade para que a cidade também possa atrair investimentos em grandes empresas, porque aqui você passa a ter também mão de obras que são qualificadas, que são importantes na cadeia de crescimento de cada cidade. Então, eu fico muito feliz de poder ter participado desse momento, de ter vivenciado com a alegria desses jovens formandos, de seus familiares que lutaram junto com ele durante cinco anos, para que eles pudessem alcançar esse objetivo dessa formatura. A cidade de Bacabal, ela termina cada vez mais se fortalecendo como um grande centro educacional e de formação do ensino superior na nossa região. Isso fortalece a cidade, isso fortalece a nossa região do Médio Marinha. E eu fico muito feliz de participar dessas conquistas de jovens e ver que a cada dia a nossa cidade, ela continua dando oportunidade para os jovens ter uma formação que não precisa mais se dirigir a outros centros, a outras cidades. E aqui em Bacabal, sim, nós também temos engenheiro civil. Deputado, agora a gente fica muito feliz com a realização dos formandos. Mas assim, na proporção em que tem 22 engenheiros civis formados em Bacabal, dá para suprir o mercado interno e exportar esse talento. Que na verdade, a gente tem cerca de 35, porque essa foi logo a primeira hora, já teve uma formatura com a outra parte. Isso se torna importante porque Bacabal também passa a ser a exportadora de mão de obra qualificada para toda essa região. Antes, na hora, quando se procura um engenheiro civil, você tem que se dirigir para São Luís, para Terezida, para outros centros. E agora não. Não precisa as empresas irem trazer profissionais de outras cidades. É só procurar aqui em Bacabal, porque nós temos profissionais, sim, de qualidade. Nós temos engenheiros civis, sim, formados aqui na cidade, que conhecem a realidade da nossa cidade, que conhecem a nossa cidade, e que vão prestar um grande serviço para a nossa comunidade, para a nossa população e para as empresas que assim desejarem a contratação de um engenheiro civil. Essa formatura, como eu disse, ela é muito simbólica, porque ela bota Bacabal em um outro patamar. Nós que temos outros cursos importantes aqui, reconhecidos como curso de Direito, da faculdade também da UEMA, da faculdade também do Pitágora. A gente tem outras faculdades também, aqui o IFMA, que também é fundamental, Universidade Federal do Maranhão, como tem outros centros também, a UNITER, também outros centros de formações superiores, porque Bacabal, durante toda essa vida, ela passou a ser o grande centro educacional da região do Médio Maranhão. Agora nós temos o curso de Medicina, que vai se iniciar as aulas, no dia 28 de março é um outro ganho fundamental para a cidade de Bacabal. Eu digo sempre que é a cereja do bolo. Então, Bacabal tem cursos fortes, cursos que aquecem a nossa economia, que conseguem ser cursos que dão a oportunidade de atração de empresas. E a engenharia, como o Direito, como a Medicina, agora que nós vamos ter, como a área de Pedagogia, como vários cursos. Cada aluno formado no Ensino Superior, isso fortalece a cidade, porque a gente passa a ter profissionais qualificados. E isso é que se torna atrativo para as empresas se instalarem nos municípios. E hoje nós não deixamos a desejar a cidade nenhuma do Maranhão, a cidade nenhuma do Brasil. O prefeito Edivan Brandão e família acompanhou tudo de perto, por um motivo mais que especial. Com certeza é um momento de gratidão. Gratidão a Deus por tudo que está acontecendo neste momento. Aqui hoje nós estamos vendo os nossos filhos, filhos desta terra se formando na engenharia civil. E eu quero aqui, como pai do Davi, este jovem que Deus tem abençoado, parabenizar todos os jovens que estão se formando hoje na engenharia civil da cidade de Bacabal. A minha maior felicidade, e eu tenho certeza que é a felicidade de todos os pais, de todos nós familiares que estamos vendo hoje aqui, esta grande conquista, esta vitória, vendo os nossos filhos se formar na nossa própria cidade, a nossa querida Bacabal. Com mais essa aquisição na família, dá para construir um novo futuro. Com certeza, eles estão de parabéns, nós estamos de parabéns, todos nós bacabalenses, porque a nossa cidade ganha pessoas preparadas para o mercado de trabalho. E eu estou muito feliz, porque tenho um filho, mas a minha felicidade não é só porque meu filho está se formando, a sua turma, uma turma de amigos que conquistaram junto esta nova conquista, a engenharia civil na cidade de Bacabal. O Ivan Brandão completa mais uma primavera, o filho se formando engenheiro. Dupla felicidade para comemorar. Com certeza, como eu falei, é um momento de gratidão, gratidão a Deus por tudo que tem acontecido na minha vida, na minha família. Eu não me canso o momento de agradecer ao meu Deus. E amanhã eu completo um ano de vida, e hoje o meu filho se forma como engenharia civil na cidade de Bacabal. É um presente inesquecível para mim, como pai deste grande jovem, Davi Brandão, hoje se formando em engenharia civil na cidade de Bacabal. Estou muito feliz. Abraço, meus amigos. Tudo de bom.